Renato, não teme superstição para seis pessoas, porque elas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas, Renato. Teve até menor de idade envolvido, Renato? Exatamente, Cana Dura e Santa Luzia, militares do 35º Batalhão, não quiseram nem saber, fizeram a casa cair! É teu correia! A nossa referência no jornalismo policial traz todos os detalhes. Renato Rios Neto, a casa caiu para dois adolescentes de 14 e 16 anos e para quatro maiores flagrados pela Polícia Militar no bairro Palmital em situação de tráfico de drogas. Os militares monitoravam uma região onde já é frequente a comercialização de entorpecentes, quando um dos policiais visualizou um menor que se dirigia ao ponto para pegar mais drogas. Quem dá detalhes é o Tenente Marcelo, que participou da ocorrência. Tenente, esse local já é monitorado, então, já é um local de intenso tráfico. A gente percebeu que nessa casa, um imóvel, basicamente, que não reside em ninguém, estava tendo uma movimentação atípica e a gente percebeu esse menor condicionando essas drogas lá de fora da casa e depois entrando para esse local. O que chama atenção é que, além de mais de 2.500 pinos de cocaína, vocês também localizaram lá aquilo que seria utilizado para a fabricação da droga, para a mistura da cocaína. Sim, eles estavam naquele exato momento preparando, triturando ali todo o material para ser acondicionado nos microtubos de cocaína. Inclusive, do lado de fora da casa, no quintal, foi encontrado também um revólver calibre .38, com três munições intactas, uma deflagrada, que possivelmente foi arremessada de dentro da casa para fora. Na contabilidade final, foram apreendidos 2.625 pinos de cocaína e cerca de 500 gramas da droga, que ainda seriam embalados. Uma faca, uma tesoura, um liquidificador e pinos vazios, além de um revólver calibre .38, foram apreendidos. Estava tudo já na varanda dessa casa, né? Estavam numa sacola, cerca de 2.500 pinos já numa sacola, já seria encaminhada para algum local de armazenamento, que facilitasse aí a logística deles com a venda. Agora, tenente, outra situação que chama a atenção é o fato desse barracão estar bem na região central ali do Palmital, né? E na divisa, no limite de atuação entre gangues diferentes do tráfico, não é isso? Sim, embora esteja na divisa aí, é um local que a gente já tem o conhecimento. Para a delegacia de plantão de Santa Luzia. Eu volto com você no estúdio. Está falado até o Correia. Parabéns, tenente Marcelo, toda a equipe do 35º Batalhão, os militares do 35º estão vibrando, hein? A casa caiu, a gente mostrou ontem o menor apreendido, suspeito de um assassinato lá em Santa Luzia. Agora, este duro golpe no tráfico de drogas, mais de 2 mil pinos de cocaína. Gente, cada pino eles vendem geralmente por 30 reais. Só ali, só nos pinos já é mais de 60 mil de prejú. É, eles estão, está doendo no bolso. Né, que eu sempre digo, 4 coisas. Se o camarada for mexer, vai dar B.O. E aqui no Alterosa Alerta a gente fala mesmo. Ó, a erva, que não é cidreira. O chazinho que o vovó não toma. A maconha. O raizinho, que não cai do céu. A cocaína, olha ali. A balinha que criança não toma. O êxtase. A criptonita. A pedra que não é nada preciosa. O maldito craque. Aí, a casa cai mesmo.